Fala galera, tudo bem? Aqui quem fala é o professor Moacir. E hoje eu quero trazer um assunto para vocês que é um pouquinho diferente destes que nós estamos acostumados a trabalhar dentro da área de Química, Física e Biologia aqui deste canal. Mas este assunto, ele tem uma relação direta com a Biologia. Até porque a primeira pergunta que eu quero fazer para você é Qual relação existe entre os zumbis e a Biologia? Isso mesmo que você ouviu, zumbis e Biologia. Bem, provavelmente você já deve ter assistido a algum filme ou alguma série, certo? Existe uma que passa agora, The Walking Dead. Muita gente gosta, muita gente acompanha. Fala-se muito da Revolução Zumbi, do Apocalipse Zumbi e tal. Mas o que isso aí tem a ver com o nosso objetivo? O que isso aí tem a ver com a Biologia? Primeira coisa, pessoal, quando observamos os filmes, nós observamos um indivíduo que morreu e esse indivíduo, ele volta, ele tem uma sede ali por devorar carne, devorar cérebros e assim é retratado nos cinemas. Mas nós vamos ver no final dessa aula que não tem muito a ver aí com o real objetivo da situação. Primeira coisa, pessoal, de onde surgiu o termo zumbi? Esse termo zumbi, ele surgiu de uma religião, uma religião chamada de Vodou. Essa religião, ela surgiu lá no oeste da África, mais precisamente, ela ainda está presente, de uma forma geral, ainda está presente em uma região que é o Haiti. O Haiti, pessoal, era uma colônia da França. E essa colônia da França deixou de ser colônia no ano de 1804, onde teve ali a sua independência. E essa independência foi, digamos que, relativamente cedo, o que favoreceu que algumas influências africanas predominassem ali naquela região. Diversos antropólogos, eles já estudaram essa religião, tanto no Haiti, quanto em outras regiões da África. E nesses estudos, eles observaram que existiram, sim, casos de zumbificação. Lógico que essa zumbificação era apenas uma medida que era aplicada como punição quando o indivíduo dentro da sociedade cometia algum crime. E aí, essa punição, pessoal, nada mais era do que a extração de toxinas presentes em plantas, em animais, principalmente no peixe baiacu, em algumas plantas do gênero dátura. E aí, essas toxinas, ou a tetradoxina, mais precisamente falando, elas causavam no indivíduo o metabolismo baixo. Então, o metabolismo abaixava, 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 além de causar uma certa paralisia. Então, o metabolismo baixo, paralisia temporária, o que aparentava estar o indivíduo na situação, literalmente, morto. E o que acontecia, pessoal? Reduzia o metabolismo, tinha uma paralisia. E, além disso, o indivíduo começava a ter algumas alucinações, alguma amnésia. E, o principal, eles apresentavam aí uma certa rachadura na pele. O que o cinema fez? Pegou essas características e transformou aí numa situação demoníaca, né? Cultos demoníacos, né? Devoradores de carne, devoradores de cérebros. Mas, na verdade, aí, não tem nada a ver aí com a situação que ali acontecia. Mas, ao início, teve origem da prática da zumbificação que iniciou-se aí nessa região. Certo? Vamos lá, pessoal. Desde aí no século XIX, já foi proibido, né? Foi abolido, praticamente, o processo de zumbificação do Haiti. Mas, existiu? Existiu. Então, se você assiste um filme, se você assiste uma série, lógico que é uma coisa muito, muito distante aquela situação que nós observamos nos filmes e nas séries. Mas, de forma geral, dá pra relacionar esse conteúdo aí com alguma coisa que já existiu. E nós podemos relacionar, então, esse conteúdo com a parte histórica, com a parte da religião. E, quando falo em toxinas, nós estamos falando de biologia. Então, existe, sim, uma relação direta entre os zumbis e a biologia, ok? Então, pessoal, outras curiosidades nós postaremos aqui neste mesmo canal. E aguardo vocês aí. Até a próxima. Então, falou, galera! Legal, né? Então, inscreva-se no nosso canal. Não precisa nem uma atualização.